Minha mulher Você está estressada Ele não faz tenta Não te viver Não desconfiança Para nós ser ciúmes Isso é falta de segurança Minha mulher Ele não se osmenta Você está estressada Ele não faz tenta Não te viver Não desconfiança Para nós ser ciúmes Isso é falta de segurança Tudo é possível e briga Aqui tudo é Com fadiga, com preocupa Guerra que está danada Tudo é possível e acaba É só você que é isso Ai, ai, ai Você está estressada Com fadiga Com fadiga, com fadiga Com fadiga Com fadiga Minha mulher Com fadiga Com fadiga Com fadiga Com fadiga Com fadiga Com fadiga Ele te pulou, me te paga com gasolina Ele te nume burka, que tá correndo a terra Migo, che é cremata Briga, tu te briga todo dia Ele te pulou, me te paga com gasolina Ele te nume burka, que tá correndo a terra Migo, che é cremata Simste junto quel, quinha móvel ringa Migo, que pode atender, com o no te briga E qualquer mensagem que entra, ele te paga Migo, que tá correndo, que se deixa l'elta quebra Simste junto quel, quinha móvel ringa Migo, que pode atender, com o no te briga E qualquer mensagem que entra, ele te paga Briga, nervosa tal, que se deixa l'elta quebra Briga, tu te briga todo dia Ele te pulou, me te paga com gasolina Ele te nume burka, que tá correndo a terra Migo, che é cremata Briga, tu te briga todo dia Ele te pulou, que tá correndo a terra Ele te pulou, me te paga com gasolina Ele te nume burka, que tá correndo a terra Migo, che é cremata Briga, tu te pulou, que tá correndo a terra